Direto aqui dos estúdios do Centro de Negócios RJ+, da Associação Comercial do Rio de Janeiro. A gente vai falar hoje sobre um tema muito caro, importante e novo na nossa sociedade, que é a questão dos créditos de carbono, muito falado, pouca bola no chão. Então fica com a gente que vai ser bacana. Guilherme, conta um pouquinho para a gente o que é essa questão, que bicho é esse dos créditos de carbono, quem é que se beneficia disso? Conta para a gente. Ricardo, boa tarde, um prazer estar aqui com você, com Ricardo Almeida, Jerônimo, amigos aí de tanto tempo. Parabéns pela iniciativa de promover essa conversa hoje. De fato, é um tema importantíssimo. Eu costumo dizer que tudo que é ligado ao clima, mudanças climáticas, deixaram de ser algo ideológico ou algo que a gente acredita ou não acredita para ser um tema fundamentalmente econômico. De alguma maneira, negócios de qualquer tamanho vão ser afetados pelas mudanças climáticas e por efeitos colaterais causados por ela. Então, restrições orçamentárias, acesso a financiamentos, a juros razoáveis, tudo isso vai ser condicionado à atitude da empresa em relação às mudanças climáticas. As grandes empresas são cada vez mais cobradas pelas emissões de gases de efeito estufa da caneia de suprimentos. Então, como eu disse antes, independente do tamanho do seu negócio, ser sustentável é um bom negócio. E nesse contexto é que entram os créditos de carbono. A gente está aqui com dois superespecialistas, que seguramente vão poder falar com mais propriedade do que eu. Mas o crédito de carbono fundamentalmente é um instrumento para compensar as suas emissões de carbono. Então, existem empresas como a própria Carbonext, do Jerônimo, que conseguem fazer um cálculo de quanto o seu negócio gera de emissões de gases de efeito estufa. E, portanto, quanto você precisa comprar de carbono, de créditos de carbono, para neutralizar essas emissões. De tal forma que você possa demonstrar aos seus clientes, aos seus compradores, que você é neutro em emissões. E que ele pode te contabilizar como zero emissões na cadeia dele. Então, daí a importância econômica. De novo, isso não é uma pauta de direita ou de esquerda, é muito mais uma pauta econômica atualmente. Então, acho que essa talvez seja a melhor forma de contextualizar os créditos de carbono. Eu acredito muito, Jerônimo, na questão do equilíbrio financeiro. A gente, sim, precisa colaborar e gerar impacto positivo no meio ambiente. Mas se não tiver, como o Gabriel sempre fala, a perna do equilíbrio financeiro nessa história, o que te motiva como empresa, até dentro da sua responsabilidade como empresário, de fazer aquele negócio ser lucrativo, a se mexer por isso? Então, quero ouvir primeiro quem é o Jerônimo, de onde o Jerônimo veio, como é que o Jerônimo chegou aqui e depois a parte do equilíbrio financeiro dessa história. Obrigado, Ricardo. Obrigado pelo convite à Associação Comercial do Rio de Janeiro. Eu vim de longe, Ricardo. Eu sou natural de vacaria. Fiz minha formação em Porto Alegre. Trabalhei como advogado alguns 15 anos em Porto Alegre. Hoje estou em São Paulo. Sou diretor jurídico da Carbonex. Diretor jurídico, perdão. Falei tanto em jurídico que eu não sou mais advogado, cara. Continuo advogado, mas não atuo na área. Hoje estou diretor de Relações Institucionais da Carbonex. E a Carbonex é uma empresa destinada, com objeto social, de desenvolver projetos de geração de crédito de carbono, baseado em soluções da natureza. Ou seja, conservação florestal, eventualmente reflorestamento, práticas sustentáveis na agricultura. E também projetos de descarbonização das empresas. Esse assunto é muito bacana. Você falou em desenvolvimento, em virar negócio. E o Guilherme falou sobre o valor econômico disso. Hoje não se fala mais em clima se não se falar em economia. E não se fala em economia se não se falar em clima. Então, o crédito de carbono, na verdade, ele vem como um ativo financeiro, que ele vai financiar atividades sustentáveis e, ao mesmo tempo, gerar conservação. Por exemplo, projetos de geração de crédito de carbono em soluções baseadas na natureza correspondem a 70%, hoje 80%, dos créditos de carbono gerados no Brasil. Ou seja, ao mesmo tempo que você traz financiamento climático, você protege a natureza, desenvolve sociedades e economias locais onde esses projetos são desenvolvidos e, ao mesmo tempo, impacta positivamente na economia de quem transaciona com isso. E como é que as empresas se beneficiam disso? Gera valor para o negócio, se houver uma atividade sustentável, como você mesmo disse, e, ao mesmo tempo, você ganha um diferencial competitivo porque, muitas vezes, você vai ser exigido por um terceiro que você tenha essa atividade mais sustentável ou, até mesmo, tendo benefício, seja na ordem de financiamentos bancários, financiamentos para gerar receita para a empresa, ou por programas que trazem aí, como aí eu já vou botar o Ricardo Almeida na roda, programas que incentivam você a entrar nesse setor, nesse cenário de crédito de carbono para ter benefício fiscal como o programa ISS Neutro aqui do Rio de Janeiro. Então, Ricardo, conta quem é o Ricardo para a gente e que história é essa do ISS Neutro? É, o programa, vamos falar sobre ele, contar um pouquinho da trajetória e das memórias também que a gente tem aqui no Rio de Janeiro e no Brasil. O Brasil é um país fantástico, com um meio ambiente diverso e que merece ser preservado, não só pela beleza, mas pela importância, na estabilidade, como a gente está vendo hoje, na agricultura, nos rios da Amazônia, no clima do país e do planeta. Mas eu nasci em Botafogo, mas sou Flamengo. e depois me mudei para Jacarepaguá, ainda no final da infância e foi a grande experiência poder conhecer a cidade, o outro lado da cidade, muitas vezes a pessoa da Zona Sul não conhece, conviver com a Zona Oeste, com as vargens, com os maciços que a cidade tem que são belíssimos. Tanto, falava há pouco com a Spásia, da importância lá do maciço da Pedra Branca, dos ativos que ele tem, inclusive... Maior floresta urbana do mundo. Exato. E a terceira maior do mundo, que é a da Tijuca. Então, fiz todas aquelas trilhas, Pico da Pedra Branca, escalar lá Tartaruga, Pedra do Telégrafo, acampar, pernoitar na Lagoa do Camorim, enfim, viveu um pouco a cidade toda, Pico da Taquara, Isso não tem preço, Ricardo. Isso não tem preço. Pico da Tijuca. Então, se a cidade oferece para o morador, você não precisa ir lá para o Jalapão ou para Brotas, está aqui do teu lado. Você acorda, cinco horas da manhã, e fala, vamos subir o Pico da Tijuca hoje? Vamos. Então, isso desde a infância me mobilizou muito em relação não só ao meio ambiente de maneira assim abstrata, mas a viver isso na cidade. E o Rio tem uma história para contar. Nós temos um programa de reflorestamento desde 1984 que plantou 10 milhões de mudas de mata nativa nesses dois maciços. Por isso que eles estão preservados e ajudam a amenizar o clima da cidade. Então, enfim, tem muita história para falar sobre isso, mas eu estudei direito na UERJ, sempre gostei do direito ambiental, mas fui muito para a área de finanças públicas, tributação, tanto como advogado, como procurador do município. Eu fiz logo em seguida com o curso, já estou há muitos anos lá no... O Guilherme me proibiu de contar quantos anos eu estou na PGM do Rio. É verdade. E a partir dessa experiência e também atuando em algumas entidades municipalistas, tentando pensar as cidades brasileiras, o que pode melhorar nas cidades, porque quem carrega os serviços públicos no Brasil para os cidadãos são as cidades, são as prefeituras, por isso é a importância e até a justificativa do destaque de uma eleição municipal descolada da eleição presidencial estadual. Eu sei que custa caro, mas você tenta preservar um debate sobre a agenda municipal que, infelizmente, não é tão profundo quando poderia. A pessoa, às vezes, gosta de dar cadeirada, ofensa, e quando poderia fazer outros debates... Uma coisa mais construtiva. Mais construtivos. Então, eu acho que, a partir daí, a gente, com essa experiência, já fazendo um seminário de inovações, já está na quinta edição desse ano, chama Cifra. A gente, ano retrasado, montou o Municipólis Instituto para pensar outras áreas como novos urbanismos, pensar as favelas, pensar o meio ambiente, enfim, pensar uma série de soluções à história dos municípios no Brasil, que é uma vertente que a gente tenta trazer, que a gente não conhece. Todo mundo fala, eu vivo na cidade, não vivo no Estado nem na União. É verdade. Quem tem as demandas mais próximas é o prefeito. Mas o discurso e o entendimento sobre a cidade e o município geralmente acaba nessa segunda página. A gente precisa contar mais a importância da história dos municípios. E dentro desse contexto, a gente procurou desenvolver alguns projetos. Um deles foi, e aí, com o chapéu de procurador também, e junto com o meu querido amigo lá do BNDES, Gabriel Demetrio, a gente conseguiu mobilizar, e o prefeito, o secretário, Chicão Bulhões e Pedro Paulo à época, agora André Acenco, foram muito sensíveis, prefeito Eduardo Paes, a montar um grupo de trabalho para pensar o tema do crédito de carbono e de outras soluções de sustentabilidade. O Rio de Janeiro é a primeira cidade da América Latina a fazer contabilidade de emissões e tem um compromisso de descarbonizar o distrito neutro, que é o distrito basicamente do centro da cidade até 2030, e realmente ser uma cidade carbono zero até 2050. Esse é um compromisso que foi assumido na gestão anterior do atual prefeito, que ele vem mantendo. Nós temos vários projetos como fazenda de geração eólica para baratear, de geração solar para baratear a energia que a prefeitura paga, quem sabe fornecer para o pequeno comerciante, fornecer para a favela, energia mais barata do que a concessionária, mais estável para não ficar arriscado aos apagões, enfim, é um tema que está aí bombando na agenda, porque é isso, redes aéreas penduradas e a gente não consegue fazer o enterramento de redes no Brasil. Mas o projeto foi o seguinte, olha, é um mercado que em alguns países está regulado. Lá na Europa tem o Green Deal, é uma regulação que exige que as empresas que são grandes emissoras de alguma maneira incentivem atividades sustentáveis. E esse instrumento de troca tem sido basicamente o crédito de carbono. Então, isso tem sido um instrumento importante que veio no protocolo de Kyoto, que veio com uma nova configuração agora no Acordo de Paris de 2015, mas que continua sendo um instrumento muito forte. O Brasil está discutindo isso ainda, não conseguiu chegar a um mercado regulado, uma lei federal, uma lei nacional, mas o Rio tomou essa iniciativa criando um projeto com três pilares. Tem um incentivo fiscal que é o seguinte, em resumo, Ricardo, eu queria, não tinha feito o agradecimento inicial, eu dizia que é uma grande honra estar aqui na casa do grande empreendedor do Brasil, do Barão de Mauá, agradecer aqui a tua recepção e o teu convite e falar dessas iniciativas que são empreendedoras do ponto de vista do setor público, trabalhando sempre de mãos dadas com o setor público. Fundamental para o crescimento da nossa sociedade, fundamental. Porque hoje a gente fica naquele dilema ideológico, não tem Estado, tem Estado, quanto de Estado, mas o que se configura hoje no mundo é uma nova perspectiva do Estado. Não é o Estado dirigista, o Estado que diz qual é a conclusão das coisas, e nem o Estado omisso, o Estado guarda noturno, como se falava lá no século XIX, o Estado puramente liberal. O Estado tem que ter uma visão estratégica e realmente entender as falhas de mercado e procurar solucioná-la com os melhores instrumentos que tiverem à sua disposição. Faço muita metáfora da festinha, você tem o pessoal querendo festa, tem música, tem bebida, mas não tem salão. Aí o Estado vai lá e aluga o salão. Como é que vai acontecer a festa? Aí os atores participantes é que vão definir. É um pouco a ideia do que a gente procurou desenhar, que hoje se chama nos Estados Unidos de nudges, os cutucões, os empurrões, não só os fomentos que a gente conhecia. E o fill the gaps, você tem que preencher os espaços que o setor público pelo seu poder consegue preencher. Então esse projeto tem três pilares, um deles é o incentivo fiscal que dá 60 milhões, vai dar 60 milhões em 2025 para as empresas que se habilitarem. Teve um primeiro edital, vai sair um segundo edital ainda. 20 empresas apresentaram propostas de descarbonização, de compra de crédito de carbono, que é o único instrumento incentivado. Existem outros, CPR verde, enfim, crédito de logística reversa, tem muita coisa interessante que o pequeno comerciante, o pequeno produtor também pode acessar já hoje. Talvez a gente não tenha tempo para falar sobre isso aqui, mas falando do projeto. Então, hoje, várias empresas de diversos portes se habilitaram, nove já foram escolhidas nessa primeira tranche e vão poder comprar créditos abatendo do ISS devido em 2025. Então já, vai sair de graça. Por que a prefeitura está botando 60 milhões? É a fundo perdido? Não, porque ela entende que tem uma circularidade nessa economia e uma circularidade dentro do seu projeto de sustentabilidade. Além disso, ela baixou para 2% o ISS para todo mundo da cadeia, inclusive para a Carbonest, que eu não sei se já abriu o CNPJ aqui no Rio. Fica a dica. Fica a dica. Ainda é segredo. Então, a gente conseguiu atrair a primeira bolsa. A gente conseguiu atrair a primeira bolsa de Singapura, a trader que já está aqui, que é a ACX, a Carbon Exchange, que foi agora comprada pela B3. Então, a B3, que a gente queria tanto trazer de volta... Aproveitando só, Ricardo, já que falou da ACX, mandar um abraço para o Carlos Martins da ACX, um grande amigo e parceiro do Mercado de Carbono. Fantástica, que apostou, abriu o CNPJ aqui na Rua São José em 2021, acreditou no nosso projeto desde o início e está agora saindo na frente. Fez o primeiro leilão de micromobilidade urbana do mundo para as bicicletinhas laranjinhas do Itaú. Foi um valor pequeno, mas um modelo muito interessante. E além desse pilar do incentivo fiscal, a gente criou dois outros pilares. Um pilar técnico-acadêmico, que é o Centro de Energia e Finanças do Amanhã, que vai funcionar no antigo prédio do Automóvel Clube do Brasil. Tem essa simbologia, substituir o automóvel por uma visão mais sustentável. Com um comitê de especialistas para a gente repensar o modelo de identificação e certificação dos créditos, projetos de sustentabilidade, tornar aquilo ali um think tank mesmo para esse tema no Rio de Janeiro. Isso é muito importante. E também, a parte, o pilar de comunicação. Porque se a gente não comunicar isso, como a gente está tendo a oportunidade de fazer aqui, não vai para frente. Basicamente, é isso o desenho. Deixa eu aproveitar. Eu acho que o Ricardo tocou em um ponto super importante. Ele falou de uma série de benefícios do programa para o Rio de Janeiro e é genuíno e é legítimo que isso aconteça. Tem há aqui para ibanizar isso. mas é importante saber que quem entra no programa, quem se habilita no programa e compra um eventual crédito, que esses créditos podem, o Ricardo me corrija se eu estiver errado, esses créditos podem ser de qualquer projeto desenvolvido no Brasil. Ele não está só ajudando o Rio de Janeiro, mas ele está colaborando com a proteção florestal na Amazônia, por exemplo, ajudando comunidades locais na Amazônia, contribuindo para a mitigação climática, que pode atingir o Rio de Janeiro se isso piorar. Então, é uma cadeia que não se encerra aqui no município, apesar de um grande beneficiário aqui nesse momento ser o município. Então, é uma cadeia que se estende ao Brasil todo, trazendo um benefício tangível, mas um intangível também, que é essa busca pela... Você sabe uma coisa muito interessante? A gente gosta muito de reclamar das coisas. É meio que uma coisa do brasileiro, de uma forma geral. E... Espera aí, a gente não pode agir dentro do nosso raio de influência. Eu acho que é por aí. Eu acho que é por aí o que vocês estão dizendo. Vamos agir no nosso raio de influência e parar de reclamar porque a gente perde tempo e acelerar nesse raio de influência porque a ação que está sendo feita agora no município do Rio de Janeiro é uma ação que repercute nacionalmente e para além do nacionalmente, porque o ar é o mesmo. disseram que a Terra gira, que ela não é plana. Me disseram isso. E que uma hora esse ar está sendo movimentado para a África, outra hora ele é movimentado para o outro lado. Então, é muito assim. Vamos agir dentro do nosso raio de influência com responsabilidade, com competência, com ciência. E dentro desse raio, Ricardo, é importante ter essa questão dos créditos, mas você falou antes ali sobre como é que daqui a pouco o pequeno pode entrar nessa grande ação global. Pensar no negócio da sustentabilidade como negócio. Entrar lá, fazer, eu emito muito, não emito, onde é que eu posso melhorar? Onde é que eu posso ingressar num programa de sustentabilidade, mas que isso me gere valor, seja valor de mercado, seja valor reputacional e isso hoje em dia faz toda a diferença. Eu acho que esse ponto do Jerônimo é muito importante. Eu acho que a sustentabilidade hoje é um ativo para qualquer empresa, para qualquer tamanho de negócio. Você demonstrar que você tem um pouco embaixo, um pouco, um baixo impacto climático é um ativo financeiro. Você consegue rentabilizar isso, seja sob o ponto de vista reputacional, seja sob o ponto de vista de comprovar na cadeia de fornecimento que você contribui para as metas das empresas que compram de você, que são os seus clientes, seja como uma ação correta mesmo de reduzir as emissões de gases de efeito estufa. E sabe uma coisa interessante? É como que esse ecossistema é empurrado para esse movimento da descarbonização. Porque uma grande empresa, por exemplo, a partir do momento que ela fala eu não mais compro de quem não emite, pelo menos, eu preciso saber qual é o seu impacto na minha cadeia. Qual é o seu impacto? Porque o seu impacto será o meu impacto no meu produto final. Qual é o seu impacto? Nessa hora, isso começa a movimentar. Então, quem está ali assistindo a gente, vale a pena olhar para essa questão, porque daqui a pouco alguém vai chegar correndo para você dizendo, chefe, mas a gente precisa mostrar o nosso impacto, porque senão não vai participar dessa concorrência lá na empresa, na Natura, na L'Oreal, na Petrobras, na Coca-Cola, e de repente não tome um susto. Já comece a participar desse processo, conhecer e entender como é que isso pode ser vantajoso para você, não é não? como é que ele, se ele gera um impacto positivo, se ele tem lá uma fazenda e está plantando, reflorestando essa fazenda, será que isso vira para mim como uma oportunidade de negócio? A gente tem três advogados aqui e antigamente a gente vivia o direito ambiental, a questão, seja da conservação florestal, seja da não poluição, através de mecanismos de comando e controle. Eu faço errado, eu sou punido, faço certo, está tudo bem e hoje em dia não funciona mais isso porque todo mundo faz uma análise econômica disso. Se eu puder desmatar dentro do meu percentual permitido e plantar, eu estou ganhando mais ou menos, eu tenho mais possibilidade de ganhar mais ou menos. Quando você tem um incentivo econômico em cima da questão da proteção ambiental ou da não carbonização, você começa a ter um trade-off ali, agora eu vou escolher ser carbono neutro, ser sustentável, porque eu estou tendo um retorno econômico. E hoje, grande parte de orçamento de grandes empresas ou por incentivos de programa, sejam eles estatais ou privados, eles são destinados a isso, tem dinheiro na mesa para isso. E a regulação está cada vez mais restritiva. A CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, publicou uma resolução esse ano obrigando as empresas de capital aberto a publicar a partir de 2026 ou 2027, salvo engano, relatórios de sustentabilidade. Então, uma empresa de capital aberto como a CSN aqui no Rio de Janeiro ou a Petrobras, ela vai ter que publicar e dizer qual é, na verdade, o impacto climático dela. E, portanto, ela vai ter que dizer na cadeia de fornecimento quanto é gerado de emissões de gases de efeito estufa. E aí, Ricardo, é exatamente o que você falou, mesmo negócios que são menores do que a Petrobras, a Coca-Cola, a CSN, vão ser cobradas por uma redução de emissões. Redução essa que pode acontecer com créditos de carbono, compensando-se as emissões com os créditos de carbono. Isso já chegou e vem chegando ao consumidor individual em todos os níveis. Então, a própria companhia aérea Gol, ela tem lá uma possibilidade de você fazer com uma compra num aplicativo para descarbonizar a sua viagem. Então, isso, mais do que uma moda, vai se tornando uma demanda do consumidor. Já as grandes empresas, isso já impacta os médios negócios, já contratam só quem tem algum programa de descarbonização ou quem tem selo verde do seu prédio ou tem certificação B. A Petrobras, hoje, só contrata hospedagem e a hotelaria, hoje, já começou a ter que apresentar certificados verdes no Rio de Janeiro. E isso vai outros fornecedores, quem faz catering, tem que ter alguma comprovação de descarbonização, de programa de sustentabilidade. O que usa? O copinho? Enfim, está no micro, está indo para o micro, está saindo do macro, ah, eu tenho créditos aqui e fiquei neutro, que já é uma facilidade. E a gente também é sensível às críticas, porque, inclusive, esse é um mote do programa do Rio, não basta comprar crédito de carbono, porque a gente não quer fazer disso uma compensação para o desvio. A metáfora é com as indulgências da igreja, você ia lá, pecava, pecava, mas no final, você comprava uma indulgência, estava sal. Estava limpinho na segunda-feira de novo. Não é isso, é isso aí. Não é, isso é um mecanismo para incentivar atividades não poluentes, de reflorestamento, de preservação de florestas, e a gente está vendo o risco que a gente está correndo no Brasil agora da rápida savanização da Amazônia. É assim, a Mata Atlântica é muito mais resiliente do que o Cerrado e do que a Amazônia. A Amazônia é gigante, mas se ela seca, o solo é fraco, é um solo pobre. Se você pegar lá e recortar o solo, sai aquele pedaço de, parece um chachim de compreensado de folha e raiz. Aquilo ali pega fogo que é uma beleza. E a savanização, você falou, ela não acontece agora, vai demorar mais 40 anos. Ela tem um ponto de equilíbrio que se vira, ela é muito rápida. É irreversível. Praticamente irreversível. Uma coisa é você fazer o que está sendo feito na Mata Atlântica, que é fácil de recuperar, apesar da destruição, a gente tem 7%, né, Jerônimo, hoje do que foi a Mata Atlântica, mas a gente está vendo projetos incríveis de reflorestamento, recuperando não só floresta, não só planta, né, recuperando o bioma, animais, que é muito mais difícil, porque tem espécies que ainda que não estejam extintas, para você reintroduzir, é uma loucura, porque é uma complexidade, um ecossistema mesmo, para ser restabelecido. Hoje, quem já viu, por exemplo, aquele documentário fantástico, chamado Fungos Fantásticos, você começa a entender o nível cooperativo das florestas, é muito interessante, sempre se achava que havia uma competição pela luz, não, as plantas cooperam, os animais cooperam, o único animal que não coopera é o humano, né, é a nossa espécie, ela é difícil. Mas tem toda a capacidade para tal. Mas ao mesmo tempo tem, é o que a gente estava falando, a grande virtude do ser humano, por isso que a gente venceu o Neandertal do Sapiens, o Harari fala isso bem no livro dele, é que a gente conseguia se comunicar. Se você tentasse ensinar 50 Neandertais a pescar com uma vara, eles, provavelmente os 50 vão aprender a pescar sozinhos. A capacidade, a inteligência do Neandertal era maior. Você fala, mas como é que a gente está aqui? Ainda tem um percentual do sangue de Neandertal, né, 5% do europeu tem Neandertal, ainda no DNA. Mas o Sapiens provavelmente dos 50 a um ia aprender. Mas esse que aprendeu ele contava para todos os outros, ele conseguia se comunicar. Então a gente precisa se comunicar para fazer essas soluções positivas e não ficar só reclamando. Sim, 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 sim. Guilherme, como é que a gente vira essa chave? Olha, Ricardo, eu não tenho dúvida de que a gente está vivendo um momento de virada. Acho que todas as empresas, como a gente já falou aqui algumas vezes, estão hoje expostas às pressões do clima, seja sobre restrições regulatórias, seja por demandas dos seus principais clientes ou da própria sociedade. Muito provavelmente o consumidor vai punir as empresas que não se preocuparem com isso. As novas gerações são muito sensíveis a esse tema. Então, eu acho que essa chave já está sendo virada e quem não se preocupar com isso vai morrer aos poucos. Perfeito. Tem um detalhe que eu só queria acrescentar, que é o seguinte, hoje não é mais só o consumidor. Hoje, tenho amigos de empresas de petróleo no exterior e eles falam, Ricardo, problema de recrutamento. as novas gerações não querem trabalhar em empresas poluentes. Você pode pagar o salário quatro vezes maior, mas ele não vem. Então, por exemplo, a Shell fez uma grande universidade da transição energética em Maastricht para tentar novas soluções. Tudo bem que os acionistas pressionaram para continuar com fontes poluentes, mas a empresa está muito preocupada com isso. Realmente enxergar soluções, sustentáveis e não é só para não ser punido pelo governo, para atingir meta, para não ficar tendo que comprar tanto crédito de carbono ou para ter o consumidor ainda consumindo Shell e outras companhias, mas para ele continuar atraindo os melhores talentos do mercado, porque senão ele não atrai. E perpetuação da empresa, do negócio, do business. Sem dúvida. Eu até tenho um tema que eu acho interessante, eu não me apresentei no início, Ricardo, como você havia pedido, mas eu sou um advogado que trabalha há muitos anos com óleo e gás e mais recentemente com transição energética. E essa história tem tudo a ver com o que o Ricardo mencionou, quer dizer, as empresas de óleo e gás vêm investindo muito em transição energética, quer dizer, eu como prestador de serviço para as empresas de petróleo, tive que conhecer e me especializar em transição energética. Isso é um bom termômetro de quanto essas empresas estão investindo e da importância delas para financiar a transição energética. Então, eu vejo, eu até brinco, eu tenho um cunhado que trabalha numa empresa de petróleo em Londres, e eu sempre brinco que a alma dele tem salvação, porque a empresa que ele trabalha investe muito nisso. Já se fosse uma empresa de tabaco, era inferno certo. Mas sabe uma coisa muito interessante? A gente fica discutindo, novamente, o Gabriel, ele fala dessa questão, e é patente isso, o petróleo não vai acabar nos 30, 40 ou 50 anos à frente, mas olhar por essa compensação é de uma relevância muito alta, não é, Jerônimo? Ricardo, a gente trabalha não pensando na compensação, a compensação é uma das fases do processo de descarbonização. O crédito de carbono é um gerador de financiamento climático, ele é um instrumento econômico, mas o processo de descarbonização vem desde o conhecimento da empresa, onde é que ela mais emite, onde ela pode melhorar, e enquanto isso, enquanto ela não consegue reduzir, ela compensa para fazer esse equilíbrio climático. Muito boa a observação, muito boa, muito boa, porque é mais do que compensar, é um autoconhecimento do teu negócio, do impacto que você gera. E tem algumas atividades que a redução das emissões tem um limite, por mais que se estresse o processo, se invista recurso financeiro para reduzir as emissões, tem um limite, e aí então os créditos de carbono são fundamentais para compensar essas emissões residuais. Trabalhar ali naquele limite. E eu acho que entram outras economias também, por exemplo, a gente estava falando dos painéis solares, hoje na Alemanha 95% das residências tem a chamada geração distribuída. O que é geração distribuída? Painel solar. Um país que tem muito menos luz que o Brasil. e hoje o Guilherme inclusive tem um painel solar dobrável que ele coloca no barco dele e ele viaja daqui até Angra sem gastar um tostão lá de bateria porque a tecnologia está avançando muito. Então, não é só o supermercado, o grande comércio, as grandes residências, quem tem muito dinheiro. Hoje você está podendo comprar painel solar no marketplace que chega na sua casa que é plug and play. Você bota, ah, eu quero botar para atender lá a geladeira lá do teu negócio. Pô, tá bom, a geladeira eu vou tirar da minha conta de luz. Então, assim, eu acho que a gente começa a ter alternativas que são impactantes e que independentemente do seu próprio negócio gerar crédito de carbono ou a empresa da qual você compra por investir em tecnologias menos poluentes também serem geradoras é uma economia que vai se integrando dentro dessa perspectiva não só você vê São Paulo agora um monte de gente sem energia elétrica. Quem tem painel solar continua funcionando. Exatamente. A gente vai isso você comentava do Gabriel tem uma frase que ficou muito famosa do Sheik Yamani que era o presidente da OPEP lá no ano 2000 e ele justamente ele falava da transição energética e da coexistência que a gente deve ver nas próximas décadas do petróleo com energia renováveis mas que em algum momento o petróleo vai deixar de ser energia dominante como é hoje. Não que ele vai desaparecer. O petróleo vai continuar sendo utilizado uma série de setores e atividades. Mas esse Sheik falou uma frase que foi muito impactante naquele momento lá no ano 2000 e ele basicamente falou que a idade da pedra não acabou por falta de pedra e a era do petróleo não vai acabar pela falta de petróleo. Há uns anos atrás havia umas contas assim tem um petróleo mais para 100 anos e tal. Essa conta parou-se de fazer. Até a história do pré-sal. Exato. Mas o que vai acontecer é que a gente vai continuar usando petróleo mas o petróleo vai perder a dominância que tem hoje como a única e principal fonte de energia para vários setores. Fantástico. Você que está assistindo a gente imagina o seguinte o processo de mudança do teu business do teu negócio não vai acontecer na velocidade que precisa acontecer se você atuar sozinho. Então pensa em vir atuar aqui junto conosco ou participar de qualquer outro grupo porque é como sociedade civil organizada que você vai crescer. Meu avô começou esse processo ele associou a empresa foi fundada em 38 em 46 meu avô associou a empresa aqui na associação comercial e a gente eu tenho uma experiência tenho posição de fala para contar para vocês que isso mudou não sei muito se mudou mas eu vivo isso e vejo parceiros de negócio que não vivem essa realidade de compartilhamento de informação de vivência de experiência e que tem resultados diferentes da gente. Então pensa o seguinte a turma aqui é muito competente não é Guilherme não é Jerônimo não é Ricardo mas para essa mudança acontecer a gente precisa de mais braços para que a gente acelere esse processo e os seus braços são fundamentais nisso então considera vir para cá para que a gente acelere esse processo que você converse mais com Jerônimo com Ricardo até talvez com ideias Ricardo por que a prefeitura não faz assim por que que não fazemos uma usina de biogás para gerar do RSU a parte orgânica antes dele chegar no aterro e também cresce de carbono e mais eu acho que tem essa aceleração de negócios gerar valor para o negócio mas nós estamos aí numa deadline climática além de se valer economicamente disso ajudar contra o aquecimento global que é o que a gente está sofrendo aí diariamente sem dúvida eu agradeço demais a participação de vocês e já quero dar uma espetada Guilherme para você trazer eles novamente porque disseram que tem a maior trilha do mundo numa área que o Ricardo conhece a maior trilha do mundo está aqui no Rio de Janeiro eu acho que a gente tem que conversar mais porque é um assunto que não tem participado nas conversas nas entrevistas nos canais de televisão nas reportagens e que é fundamental para o desenvolvimento da nossa cidade do nosso bairro do nosso estado do país e nós temos um ativo como disse o ministro Barroso no outro dia para mim que é esse ativo ambiental a gente não tem noção do diferencial que nós temos para qualquer outra nação do mundo nós temos uma capacidade de gerar ativo ambiental sem igual por que que a gente está discutindo de fazer chip de computador de oito camadas de doze camadas amigo eu tenho uma coisa que ninguém tem essa talvez seja a grande commodity dizendo o Brasil é a Arábia Saudita dos créditos de carbono se a gente começar a entender essa lógica e a importância disso isso reverte para o país vai ser talvez mais interessante do que o agro propriamente dito até porque a gente entende que o crédito de carbono não é uma commodity ele gera co-benefícios muito mais atraentes do que simplesmente um número quantitativo definido e você estava falando ali antes sobre agora eu até perdi o fio da miada porque eu fui responder a outra coisa mas está ótimo porque tem muita coisa para a gente falar tem muita coisa tem muita coisa precisamos repetir esse papo Ricardo então eu lembrei lembrei o que era a gente está discutindo o cumprimento de metas sem olhar para a carte econômica cumprimento de metas ambientais do país sem olhar a parte econômica a gente tem que pensar justamente na proteção florestal como ativo econômico gerador de receita para o país não adianta a gente estar com a floresta conservada e milhões de pessoas passando fome então deixa eu aproveitar e dar um recado bom é o seguinte você que acabou de ser eleito vereador aqui no na cidade do Rio de Janeiro na cidade de Itaperuna na cidade de Campos vem para cá conversar conosco porque é muito mais do que ônibus elétrico que a gente precisa na cidade para de vender uma fantasia ou fantasias para a população que não necessariamente reflita a necessidade da nossa sociedade tem muita coisa que a gente pode fazer para mudar a realidade muito prato que já está na mesa então vem para cá para a gente conversar mais sobre isso e talvez você se perpetue aí fazendo esse processo de mudança conectado com o mundo conectado com o cidadão da sua cidade que te elegeu então não são só os empresários eu acho que os políticos precisam vir para a gente conversar mais temos uma bateria de conhecedores acadêmicos empresários cientistas aqui dentro que podem trazer informação para você decidir não que faça o que nós queremos mas que você some mais informação mais conhecimento e a partir daí você consiga decidir melhor por soluções melhores mas aproveita vai lá se inscreve no canal aperta o sininho para ser informado de novos vídeos e a gente vai voltar com o Jerônimo com o Ricardo com o meu chará com o Guilherme para a gente continuar conversando sobre esse tema que eu acho que é de uma relevância muito grande para a nossa sociedade Obrigado obrigado pelo convite obrigado pelo convite que agradeço a oportunidade e corroboro todas essas propostas de tratar coletivamente tanto o setor público quanto o setor privado municipólias tem essa visão de integração e acho que a casa aqui tem esse perfil histórico que eu acho que merece ser cada vez mais valorizado há 215 anos nessa caminhada só isso então fica com a gente